Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar perfumes novos da Natura. Mas antes de começar, eu já peço para você se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, deixa seu comentário que ajuda bastante aqui no crescimento, tá bom? Gente, eu comprei bastante perfume da Natura, mas assim, não foi de uma vez, né? São perfumes que estão parados aqui, aguardados, esperando, né? Para fazer esse vídeo. Eu não abro, gente, nenhum perfume, né? Sem mostrar para vocês. Então eu gosto de fazer essa abertura das caixas aqui no canal, né? Gosto de mostrar para vocês quando entram perfumes novos na minha coleção, tá bom? Então, são perfumes que eu comprei no ciclo, acho que 17, 18 e 19. Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. São três caixas. Ai, tá pesado, ó. Tá vendo, ó? São três caixas, tá? Então, gente, é assim, ó. Eu tenho o cadastro da Natura, né? Então eu compro com desconto, eu compro com preço de consultora, tá? E eu espero o perfume entrar na promoção. Então não são perfumes novos, assim, acho que tem um lançamento aqui, eu acho. Eu acho que lançamento só tem um, mas são perfumes que já estão aí no catálogo, né? Há muito tempo, mas são perfumes que eu não tenho na coleção, então que agora eu vou comprando aos poucos. Eu vou comprando conforme vai surgindo as promoções, tá bom? Então é isso. Bom, eu vou começar com essa primeira caixinha aqui, ó. Essa pequenininha, tá? Vamos lá, né? Trouxe meu estilete aqui, ó, para eu abrir. Tá bom? Ai, olha só, gente. Eu tô com a nota fiscal aqui, ó. Deixa eu ver se tem a data para eu falar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. 16 de setembro. 16 de setembro que eu comprei. São dois perfumes. Olha só. E aí, vocês vão me perguntar, né? Nossa, mas chegou em setembro, até hoje você não abriu? Pois é, gente. Eu tô muito sem tempo, trabalhando demais. E como eu falei, eu gosto de abrir as caixas aqui, né? Eu gosto de fazer... É um vídeo de primeiras impressões, né? Então, eu gosto de fazer aqui com vocês, para mostrar os perfumes que estão entrando, né? E aí, eu fui guardando, sabe? Eu fui deixando, né? Para fazer depois. Eu também estava viajando. Eu cheguei no final de outubro aqui, aqui em Goiânia, né? E essas caixas eu pedi no espaço digital. Então, elas vieram pelo correio e elas chegaram aqui na minha casa e ficaram aqui, sabe? Então, quando eu cheguei no final de outubro, essas caixas já estavam aqui, tá? Então, aqui, o primeiro que eu comprei... O primeiro não, né? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó. O Tarot. Tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó, o Tarot. Ele teve... Ele entrou na promoção, né? Ele foi... A Natura trouxe de volta esse perfume. E aí, eu aproveitei, sabe? E comprei ele. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Não, não tem. Bom, então vamos lá, né? Vamos abrir aqui. Gente, eu tive esse perfume quando eu era adolescente. Eu tinha mais ou menos, o quê? Uns 15 anos quando eu já tive esse perfume, sabe? E aí, eu estou curiosa para saber, né? Se ele continua com o mesmo cheiro. Como é que está? Se mudou a fragrância, né? Então, vamos lá. Nossa. Olha só, gente. O vidro dele, tá? Parece que está cheio de coisa, sabe? De... De poeira, não sei. Bom, então vamos lá, né? Vamos sentir aqui. Vamos sentir. Eu quero sentir aqui na minha pele, ó. Eu tomei um banho e não passei perfume. Nossa, gente do céu. É o mesmo cheiro. Nossa, que delícia. Nossa, deixa eu sentir aqui no ar. Ai, que gostoso. Nossa. Eu lembrei agora daquela época. Era um perfume que eu usava, sabe? Nossa, eu adorava esse perfume. Nossa. Me veio na memória agora, né? As lembranças daquela época. E é o mesmo cheiro. Não achei que mudou, não. Mesmo cheiro. Muito gostoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá, né? O segundo que eu vou mostrar é esse aqui, gente. Ó, Luna Fascinante, tá? Ó, Luna Fascinante. Eu tenho o Luna Tradicional. Eu tenho o Luna Confiante. É... Deixa eu ver. É... E o Luna Radiante. Eu tenho três. Então, com esse aqui, quatro, né? Esse aqui eu não tinha. Aproveitei também que ele tava de promoção, sabe? Só que eu não lembro mais o preço. Comprei lá no Espaço Digital. Ó, todos os perfumes da Natura vêm com esse cartucho, né? A embalagem dele é assim, ó. Roxinha, né? Muito bonito o frasco. Eu acho muito lindo essa... Esses frascos da linha Luna. Então, vamos lá. Vamos sentir, né? Vamos ver. Nossa, que delícia. Meu Deus. É maravilhoso esse perfume. Gente do céu. Nossa, que delícia. Que delícia. Docinho. Muito gostoso. Nossa, eu vou usar muito esse perfume. Maravilhoso. Tem o DNA do Luna Tradicional, mas ele é mais adocicado. Muito gostoso mesmo. Gente, deixa nos comentários aí se vocês têm, se vocês conhecem, tá? Se vocês gostam. Eu não olhei, questão de nota, né? Não sei falar também de fixação nem de projeção. Nossa, que delícia. Muito bom mesmo. Adorei. Maravilhoso. Então, vamos lá, né? Para a segunda caixa agora. Vou mostrar essa caixa aqui, ó. Vocês vão ver que as caixas estão lacradas, ó. Vou abrir aqui junto com vocês, ó. Ó. Tá vendo? A caixa tá lacrada, né? Nem lembro mais quais os perfumes que tem aqui. Ah. Nossa, gente. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o Ecos Capitiu, ó. Tá? Quando lançou o Ecos Capitiu. Capitiu, né? Capitiu, sei lá como é que fala isso. Eu comprei, eu pedi, sabe? Aqui, ó. Deixa eu falar para vocês a data. É... Eu comprei em 16 de outubro que eu fiz o pedido aqui, ó. 16 de outubro que eu fiz o pedido, tá? Desse... Foi assim que lançou o Ecos Capitiu. Aí eu comprei aqui, ó. O hidratante, né? E o perfume. Aqui, ó. O hidratante e o perfume, tá? Vamos abrir esse aqui primeiro. Depois eu abro o outro. Tem um outro aqui também que eu pedi. Bom, vamos lá, né? Da linha Ecos também eu tenho vários. Esse aqui... Não sei. Vamos ver, né? Como que ele é. Tô curiosa para sentir. Ó. Esse é o frasco, né? Ele tem um líquido roxinho, ó. Tá? Vamos ver como é que é. Vamos sentir, vamos sentir. Ai. Nossa. Gostoso. Hum. Muito gostoso. Tem... Um floral, assim, bem suave. Deixa eu se pôr aqui. Hum. Delícia. Muito gostoso. Maravilhoso. Nossa. Vou usar muito no calor. Ideal. Hum. Muito gostoso mesmo. Achei que ele lembra um pouco o Ecos Moça. Maravilhoso. Adorei, gente. Adorei, ó. Vou usar muito aí. Essa semana eu quero testar esses perfumes, tá? Trazer para vocês aí no vídeo de... De usados da semana, né? Deixa eu passar aqui. Esse aqui, aqui na minha mão para ver. A textura dele, ó. Ó. Muito bom, ó. Esses hidratantes da linha Ecos. Muito gostoso. Hum. Que delícia. Passar aqui, ó. Absorve. Fácil na pele, ó. Tá vendo? Uma delícia. Hum. Maravilhoso, gente. Que delícia. Ai, amei. Amei. O Ecos Capitiu. Esse aqui veio de brinde. É... Um creme para o corpo. Creme sorvete para o corpo. Manga rosa e água de coco, ó. Esse aqui veio de brinde, né? Sempre que a gente pede no espaço digital, eles mandam um brinde pra gente, tá? É... O que mais que eu dei? Ah, eu comprei o Luna Ruby. Ó. Luna Ruby. Estava em promoção lá no espaço digital. Ó. Comprei o Luna Ruby. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Eu criei um cupom de desconto, tá? Pra vocês aqui do YouTube, né? Meus inscritos, tá? Criei um cupom de 25% de desconto. Então, eu vou deixar aqui no box de informação. É... O link do meu espaço digital, tá? Basta você clicar e você já vai direto pro site da Natura. Aí lá você escolhe, né? O que você quer comprar. Além dos descontos da Natura, você aplica no final da compra o meu cupom. É... Dezembro, tá? A palavra Dezembro, escrita em letra maiúscula. Eu vou deixar passando na tela pra vocês. Aí você aplica o cupom de desconto, chamado Dezembro. E aí você vai ter mais 25% de desconto, tá bom? Eu fiz esse cupom especialmente pra vocês aqui do meu canal. Aqui do YouTube, né? Então, vamos lá. Ai, que delícia. Gente, eu era muito curiosa nesse Luna Ruby, sabe? Eu ouço muitas pessoas falarem, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, esse é o frasco dele. É um frasco de 50 ml, ó. Tá? É um frasco de 50 ml. Ai, eu esqueci de falar, né? O Capture, acho que é 150 ml. Deixa eu ver aqui. É 150 ml, tá? O Capture. E o Tarot, o Tarot, acho que é 75 ml. Aí depois eu vejo. Bom, vamos lá. Vamos ver o Luna Ruby, né? Curiosa pra saber se eu vou gostar desse perfume. Se bem que eu gosto de perfume diferente, assim, né? Vamos ver. Nossa. Bem diferente. Vou passar aqui. Gente, eu gosto de sentir o perfume na pele. Nossa. Tô sentindo um cheirinho de remédio. Um cheirinho de remédio. Hum. Mas eu acho que ele vai ficar bom. Gostei, sabe? Vamos ver como que ele vai... A evolução dele, né? Eu imagino que na evolução, na secagem, ele vai mudar. Mas agora, assim, de primeira impressão, eu sinto um cheiro de remédio, sabe? Cheiro de xarope. Aquele xarope, assim, docinho. Vamos ver, né? Depois eu quero falar mais pra vocês, né? Falar melhor depois. Depois que eu usar na pele, né? Bom, gente. Então, essa caixa aqui era só isso, tá? Veio uma sacolinha, né? Uma caixa. Acho que é a caixa do Capitul, tá? A caixinha de presente. Então, essa aqui tá vazia, tá? E agora eu vou abrir a terceira caixa. Essa caixa aqui, ó. Também está fechada, lacrada, tá? Ó. Essa caixa também tá lacrada. Vou abrir aqui junto com vocês, ó. Vamos lá, olha só. Nossa, tem muito perfume aqui, gente. Olha aqui. Olha só o tanto de perfume que tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perfumes. Ó. Essa compra aqui, eu acho que ela é mais antiga. Deixa eu ver aqui a data. Vou pegar a nota aqui e olhar a data pra falar pra vocês. Eu tava... Aqui, ó. Nossa, 13 de julho. 13 de julho que eu pedi esses perfumes. Eu tenho quase seis meses que tá guardado. Bom, é porque eu... Quando eu saí de Goiânia... Eu saí de Goiânia no... Quando eu entrei de férias. No início de julho, né? Eu viajei. Eu fiquei quatro meses fora, tá? Eu fiquei no estado de Roraima com o meu esposo, né? E aí, eu tinha pedido esses perfumes e eles chegaram e ficaram aqui. Meu filho tava aqui, recebeu pra mim, né? E aí, quando eu cheguei de viagem, né? Quando eu cheguei no final de outubro, que eu voltei pra cá, era tanta coisa pra eu fazer, sabe? Tava uma bagunça aqui em casa. Eu já voltei pra escola pra trabalhar e eu não tive tempo de abrir essas caixas, né? Eu não queria abrir as caixas e começar a usar os perfumes. Eu queria trazer aqui e fazer esse vídeo pra abrir junto com vocês, tá? Porque eu gosto de mostrar aqui pra vocês, né? Os perfumes que estão entrando na coleção. Então, eu deixei. Fui guardando aqui e foi ficando esses perfumes aqui. Vamos lá, gente. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó. O Biografia. Ah, esse aqui é o Biografia Tradicional. Só que eu não vou abrir, tá? Esse aqui é o Biografia Tradicional. Eu não vou abrir essa caixa porque eu já tenho o Biografia Tradicional. Aqui, ó. Eu já tenho ele, tá? Porque eu comprei. Depois que eu cheguei lá em Roraima, eu pedi e comprei ele. Então, eu vou deixar esse aqui fechado. Esse aqui vai ficar sendo o meu backup, tá bom? Então, eu não vou abrir. Porque eu já tenho, né? O Biografia Tradicional. Eu já conheço. Eu já sei como que ele é. Uma delícia também. Adoro. Adoro Biografia Tradicional. Aí, tem aqui o Biografia Caminhos, ó. Esse aqui é o Biografia Caminhos, tá? Esse aqui é o Tradicional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É bem parecido a caixa, né? Parece que é igual. Ó. O meu Caminhos. Esse aqui é o Caminhos, ó. E esse aqui é o Tradicional, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o caminho. Gente, eu tô super curiosa nesse Biografia. Eu sei que várias pessoas gostaram dele, né? É um perfume fácil de usar também. Fácil de agradar. E vamos ver. Nossa, ele é lindo. Olha esse frasco, gente. Olha que coisa linda. Vamos ver, né? Vamos sentir aqui. Ai, que delícia. Vamos sentir no ar e depois sinto na pele. Ai, que delícia. Sentir aqui na pele também. Nossa, muito gostoso. Vai bem na... Na vibe ali do... Da linha Biografia, né? Uma linha, assim, de perfumes frescos, né? Perfumes almiscarados. Nossa, muito gostoso. Gostei. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ai, deixa eu ver aqui. O Luna. O Luna Ruby. Ai, gente. Esse aqui é o Estouraque, ó. As caixinhas estão até... Parece que estão empoeiradas, sabe? Ó. Esse aqui é o Estouraque. Vamos ver, né? Então, gente. Se vocês quiserem comprar, vocês entram lá, tá? No Espaço Digital. Aplica o cupom aí. Esse cupom, ele é válido até o dia 31 de dezembro, tá? Até o final do mês. Pra vocês comprarem lá com desconto de 25%. Gente, esse aqui é o Estouraque. Ele é assim, ó. O vidro dele, tá? Vamos ver, né? Vamos sentir. Vamos sentir aqui. Gosto de sentir aqui junto com vocês. Ai, que delícia. Nossa. Muito bom. Ai, que gostoso. Meu Deus. Cheirinho verde. Refrescante. Muito refrescante. Nossa, lembra assim, irmão. Sabe assim, quando você tá numa mata? Quando você tá fazendo caminhada ali num parque, que você sente aquele cheiro. Aquele cheiro verde das plantas. Muito bom. Muito gostoso. Muito refrescante. Adorei. Ó. Muito bom. Eu gostei bastante. Gostei muito desse aqui. Bom, o próximo que eu vou abrir é esse aqui, ó. Ah, o Biografia Assinatura. Ó. Biografia Assinatura. Tá dando pra vocês verem? Não sei se dá pra ver. Cadê essa luz aqui, ó? Gente, eu não tinha esse Biografia Assinatura. Eu era louca pra comprar ele, sabe? Louca, louca pra comprar ele. Vamos ver, né? Ai, que delícia. Nossa. Olha o vidro dele, ó. Biografia Assinatura. Vamos ver, né? Ai, que delícia, gente. Meu Deus do céu. Nossa, maravilhoso. Docinho. Parece que você abre uma garrafa de champanhe. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar aqui, ó. No pulso. Nossa, que delícia. Meu Deus. Gente do céu, muito bom. Ai, que delícia. Olha aqui. Apaixonada nesses perfumes. Ai, que lindo. Lindo, lindo. Bom, vamos lá, né? Tem mais uma aqui do Luna. Esse aqui é o Luna Intenso. Ó. Luna Intenso, tá? Também sou super curiosa nesse Luna Intenso, né? Dizem que é um perfumão aí. É. Eu não conheço, né? Nossa, que delícia essa biografia Assinatura. Muito bom. Gente, então assim, ó. Todos vêm com cartucho, né? Esse aqui é o Luna Intenso. Ó. Também bem parecido aí com o frasco, né? Igual do Luna Rubi. Tá? Vamos lá, né? Vamos sentir. Vamos sentir. Nossa, que delícia. Gente do céu. Nossa, vou passar aqui. Muito bom. Nossa, muito bom. Perfume forte, perfumão, viu? Muito bom mesmo. Nossa, amei. Gente, eu tava... Tava ansiosa pra abrir esses perfumes. Pedir também o Luna... Luna Valentia, ó. Esse é o Luna Valentia, tá? Esse aqui também deve ser muito bom, né? Porque eu assisti aí alguns vídeos... É... Muita gente gostou desse Luna. Luna Valentia. Ó. O frasco dele é assim, né? Tá? Vamos ver, né? Vamos sentir aqui. Ai, que gostoso. Meu Deus do céu. Que delícia. Docinho. Muito bom. Adorei, gente. Amei, amei, amei. Ai, que delícia. Nossa, não tô nem acreditando que eu abri essa caixa. Bom, vou... Ah, esse aqui é o Chirras, ó. Comprei o Chirras. Só que eu também não vou abrir o Chirras, tá? Porque eu tenho o Chirras aqui. Eu até trouxe pra mostrar pra vocês, ó. Eu já tenho o Chirras, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o meu backup, né? Eu comprei porque tava em promoção. Achei que valia a pena, tá, gente? E assim, eu tô querendo fazer um sorteio pra vocês aqui no YouTube, né? Pros meus inscritos. E aí eu já vou aproveitar e vou lançar agora um desafio, tá? Quando nós chegarmos nos 500 inscritos aqui no canal, eu vou fazer um sorteio pra vocês, tá? Então, eu vou... Eu não sei ainda quais os perfumes que eu vou colocar. Se vai ser um perfume, se vai ser dois, se vai ser três, né? Eu tô pensando em pegar um de cada marca. Eu tô pensando em pegar um do... Um do... Um da Natura, um da Avon e um do Boticário ou então da Eudora. Eu tenho também vários perfumes da Avon aí, tá? Eu tenho vários backups, né? Então, eu pensei de fazer um sorteio pra vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá, ó. Vamos divulgar esse vídeo, vamos compartilhar, vamos deixar bastante like, bastante comentário, tá? Porque assim que nós chegarmos nos 500 inscritos, eu vou fazer esse sorteio pra vocês, tá bom? E serão três perfumes, tá? Já deixa aqui nos comentários, né? Como que eu faço esse sorteio? Se eu faço no Instagram, se eu faço aqui, eu ainda não sei. Eu só sei que eu quero fazer um sorteio pra vocês, tá? Quando nós chegarmos nos 500 inscritos, eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Então, eu vou aproveitar esses perfumes que estão fechados, né? Por isso que eu não vou abrir agora, tá? Provavelmente vai ter um da Natura. Então, vai ser o Biografia Tradicional, tá? Ou então o Chirrasco. Coloca aí nos comentários quais que vocês, qual perfume que você quer ganhar. O Biografia ou o Chirras, tá? Porque aí eu coloco um da Natura, um da Avon, né? E vou colocar mais um. Só que eu ainda não sei se vai ser da Eudora ou se vai ser do Boticário, tá? Bom, gente, o último perfume que tem aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Nossa, já tem 22 minutos. Olha. Ah, é o humor. Química de humor, ó. Química de humor, tá? Eu pedi também o Química de humor porque tava em promoção. Então, gente, como eu falei, eu vou comprando aos poucos, né? E eu não tenho pressa. O perfume chega e fica. Gente, eu tenho um monte de perfume da Eudora pra abrir pra vocês. Eu tenho perfume da Avon. Eu quero ver se eu gravo essa semana, né? Pra trazer aqui pra vocês, sabe? Porque eu tô sem tempo, né? Então, eu tava com visita aqui na minha casa também. Não tinha como eu fazer, eu gravar esse vídeo. Porque pra eu gravar, né? Como é que eu faço? Eu tô aqui na minha sala. Meu apartamento é pequeno. E se eu tiver com visita em casa, não tem como. Então, gente, eu comprei aqui o Química de humor, tá? Eu tenho também vários, né? Dessa linha. E eu tô curiosa pra sentir esse cheiro. Vamos ver. Ai, que delícia. Muito bom. Bem refrescante. Uma saída fresca. Muito bom. Gostei. Nossa, gente. Eu amei, amei meus perfumes. Ai, que delícia. Que delícia, que delícia. Então, gente, era isso, tá? Eu queria mostrar pra vocês, né? Esses perfumes da Natura que estão entrando hoje na minha coleção, tá bom? Eu vou usar, né? Depois eu trago aí no vídeo de usados da semana, né? Eu falo mais sobre eles, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.